A Embrapa e a Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso do Sul, a ProSoja, irão celebrar um acordo técnico para o desenvolvimento de um sistema informatizado de apoio à tomada de decisão na gestão de risco em áreas de uso agropecuário do estado sul-matogrossense. As bases da parceria foram discutidas na Embrapa Solos, no Rio de Janeiro. A previsão é que os trabalhos sejam iniciados no início de 2019. A ferramenta a ser desenvolvida será uma evolução do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio, SIGA-MS, criado pela AproSoja para monitorar lavouras a partir da consolidação de informações estatísticas e dados georreferenciados das culturas de soja e milho. A intenção é integrar o SIGA à infraestrutura de dados espaciais da Embrapa, reunindo conjuntos de dados como mapas de uso e cobertura das terras e de aptidão agrícola, zoneamentos e diagnósticos ambientais, levantamentos de solo, estimativas de degradação de pastagens, emissão de carbono e produção de água. A parceria deverá envolver várias unidades da Embrapa. Caile Rodrigues, para o SBA.